Aqui, porque agora temos aquele momento, que você sabe, é o momento das finanças, com ele. Com... Conceição! Calbi Penchoto, da economia, o nosso mestre, professor Sanidana. Foca na economia! Foca na economia! Sanidana. Muito bem, Emílio, já falamos um pouco de Petrobras, mas já falamos, tem essa questão dos senadores, vão trabalhar menos, vão ganhar mais, mas só três semanas. E o PIB e o Paulo Guedes acertou o PIB, hein? O Paulo Guedes. Então, o PIB... 2,9, né? 2,9. O mercado esperava 2,2, veio um número muito superior. Mas o Guedes falou que ia ser... Bateu o martelo. E se a gente comparar com as principais economias do mundo, a gente vai melhor que os Estados Unidos, do que o Japão, do que a Alemanha, do que a Índia, do que a zona do euro, de uma forma geral, do que a Inglaterra, Canadá, Coreia do Sul, evidentemente melhor... É uma herança maldita. Muito maldita. Que a Rússia e por aí vai. Um grande destaque que é importante é o setor de serviços. Quando a gente abre o número do PIB, os serviços foram responsáveis por 2,4 desses 2,9 de crescimento. Serviços cresceram 4,2%. A indústria cresceu 1,6. E o ponto negativo foi o agro, que diminuiu 1,7%. O agrofascista. É bom deixar o agro. Foi chamado. Foi chamado, né? O agro preocupa porque é o seguinte, o Lula já sinalizou uma certa falta de empatia com o agro. Talvez venha a taxação em cima deles. Já invadiram lá o Suzano, lá na Bahia. Você viu, né? E você estava com o Buderzinho ali, ou não? Eu não. Eu não vou voltar que ele estava com o Buderzinho. Ali no Gero. Sim. No Gero. É que tem a promoção que o Zucarman falou. Aliás, o Zucarman, um amigo meu, falou que se você quiser ir na Quinta, na Boa Vista, na Fazenda Boa Vista, você tem ido com o Davi, seu amigo, para você não ficar pedindo para ir na casa. Ele achou muito chato. Você está pedindo para ir na casa. Porque ele não tem acesso. Aí ele pede. Isso é verdade. Quem falou foi isso foi o nosso querido Maluf e quem pediu foi o meu amigo Davi. Não é isso? Não gostou. Não gostou. Um abraço, Maluf. Malufão. É verdade. Peço desculpa por ter usado o QR Code da... O Zucarman é inconveniente mesmo. Inconveniente ter usado o seu QR Code. É verdade. Mas tudo bem. Então é isso. A gente tem os serviços com destaque. Para que fazer isso? É, está vendo? Gratuitamente. E não foi nem eu que pedi. Só o Gabi Peixoto engraçado pra cacete. Deixa eu falar. É isso aí, Sami. Está certo. Tem que descontar. Não, é. Mas quem vai lá também no Guarujá, né? O Zucarman ficou triste com a informação. Não, eu lembrei disso. Voltar para a pauta. Eu achei uma informação gratuita. É, uma informação gratuita. Uma informação gratuita que eu peguei o QR Code para entrar na passeio da bolsa. Não fui eu nem que pedi. Mas por isso mesmo. Tá bom. Muito bem. Um beijo. Mas na casa do Guarujá, você foi também, né, fio? Foi lá, né? Não vou falar nem com quem você foi, né, fio? Quando eu te convidou para ir nas férias do Guarujá, você foi. E eu não vou falar nem com quem eu não. Comendo manteiguinha aviação e o cacete. Eu vou falar nem, fio. Antes de Guarujá nenhum, a minha vida é um livro aberto. Por isso que eu não tenho amigos. É, isso aí. Fique em casa no final de semana. Exatamente. E também porque muitos já morreram. Isso aí é possível hoje. Tá bom. Hoje é tão afiado. Também não é chato. É fácil chegar aos 120 anos com muitos amigos. A múmia do peru. A múmia do peru. Deixa o Temer aí. É difícil ser múmia. Deixa o Temer. Bruce Willis, né? Deixa o Temer aí. Coitado, o Bruce Willis não reconhece nem a mãe. E aí, tá agressivo também. Eu vou parar com isso. Eu fiz uma palestra hoje, tô muito feliz. É por isso. Finance Forum. Passou um beijo de tecnologia. É isso. Assim. É, assim acaba. Você dá uma apontada nos amigos e vai embora. Acabou, quase. Não, mas peraí. Queria inimizade. Fica aí, pô. Acabou. Não, tem o PIB. Eu falei já da gasolina. Falei da Petrobras. Esses são os destaques de hoje. E a Bolsa. A Bolsa tá caindo muito por conta da ingerência do governo. Cada tweet da dona Glaze desaba um 6 bi de previsão de orçamento. Porque ela quer que mexa em preço. Ela não quer responsabilidade fiscal. Agora eles estão querendo forçar a baixa da taxa de juros na porrada. Amanhã eu vou trazer do negócio dos fundos de pensão. Porque lembra o negócio que teve dos fundos de pensão? Postales. Teve muito problema. Os fundos de pensão, corrupção. Agora tá voltando a carreta para administrar os fundos de pensão. As carreta vai administrar. Então, mas isso dá problema. Então é isso. Meus queridos. Foca. Mas daqui a pouco tem o segredo. Então, mas vai rolar esse negócio da Petrobras, da gasolina, não tem mais paridade? Não, não, não. Tão querendo. Precisa de aprovação. Tem a lei que protege isso. Mas a gente já viu que essas leis de proteção, lei das estatais, eles conseguem dar um... Fazer um acórdão. Um belo... Uma bela negociação. Espero que não aconteça, mas eu diria que é provável. Dias piores virão. Sem dúvida. É isso aí. É o Polishop da desgraça. Exatamente. Muito bem, meus queridos.